É muito triste saber que os assassinos do meu pai, que ceifaram a vida dele e de mais 271 pessoas além dele, seguem as suas vidas normalmente, como se nada tivesse acontecido, e não são tratados com devido rigor pela justiça. A maior tragédia crime do Brasil matou 272 pessoas. Eu acho que passam os anos e até hoje a dor não diminuiu. Pelo contrário, ela só aumenta. Ele tinha 58 anos e deixou três filhos. Ele era terceirizado da Vale e era motorista de caminhão. Meu pai era muito zoador. Ele gostava de ajudar muitas pessoas. Ele inventava umas brincadeiras totalmente sem nexo. E a gente ia na onda. E a gente ia na onda dele. No dia eu tinha um processo seletivo. Aí ele deixou o carro pra ela me levar, que ela tava de férias. Aí beleza, ele me falou tudo que eu tinha que fazer pra dar certo. E a gente se despediu. Ele me deu boa sorte e foi. E eu conversei com ele, era por volta de umas meio-dia mais ou menos. E tô lá sentada no sofá, fazendo a minha unha. E o jornal passou, que tinha rompido a barragem. Mas eu fiquei super tranquila, porque eu não sabia que meu pai tava aqui. Eu fui e mandei pra ele. Pai, você viu o que aconteceu na barragem de Brumadinho? E ele não respondia. Só que meu pai conversava comigo o dia inteiro. Liguei na empresa. Falei, cadê meu pai? Nós vamos ver aqui onde é que ele tá. Claro que ele já sabe onde é que meu pai tá. Aí passou a noite, no sábado, eram umas 4 horas da manhã. A gente já tava vindo pra cá totalmente desesperada. Os dias de espera foram terríveis, né? Porque eu queria que meu pai voltasse com vida. Ter que aprender a viver sem ele a todas essas mudanças que a nossa família teve. E lidar com pessoas que acham que passou, já tem 5 anos. Reage, vive. Olha, você tá no lucro. Entende? Porque tem gente que fala desse jeito. E é muito difícil de escutar. E é muito difícil de escutar, não é uma coisa que eu acho que quem tem que quem tem que wrap,